Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso podcast aqui da agronomia. Hoje nós temos uma novidade pra vocês. Rose, pode plantar. Pode colher. Opa, é o nome do nosso podcast aqui da agronomia. Saiu, Rose? Saiu. Gostaria de agradecer as pessoas que mandaram mensagem, via WhatsApp, no Instagram do curso de agronomia. Foram muitas sugestões e finalmente chegamos no nome. Chegamos. Muito sugestivo, né, professor Ricardo? E no próximo vai ter um layout. Vai ter um layout bacana aí com o pessoal aí da agronomia aí. Tudo relacionado com a nossa faculdade, né, Rose? Isso mesmo. Ô, que maravilha, hein? E hoje nós estamos aqui no nosso podcast aqui com uma pessoa eminente da faculdade de agronomia. Uma pessoa que tem um talento muito grande. Vou deixar pra você apresentar ele, Rose. Nossa, que honra. Pessoal, então estamos aqui hoje com o professor Alessandro Guerra, um dos professores da faculdade de agronomia. O Alessandro é nosso professor da área de fitotecnia, professor de soja, milho, sorgo, girassol, esquecer alguma? Não. Então, é um prazer, Alessandro, ter você aqui com a gente. Obrigada por você aceitar o convite e também dar umas boas-vindas, né, aos nossos ouvintes, quem tá escutando pelo Spotify, pelo Deezer e quem tá nos assistindo também pelo YouTube. Então, vamos lá começar? Alessandro, quer falar alguma coisinha? Não esquece aqui, ó, de apontar o nariz pra bolinha vermelha, senão a produção briga com a gente. Não, inicialmente, obrigado, Rose, professor Ricardo, pelo convite, né, pela faculdade de agronomia. Pessoal da ASCOM aí também, que sempre tá nos apoiando, né, na divulgação das informações. Uma satisfação poder estar aqui participando desse novo projeto, né, dentro da faculdade, de levar a informação de uma maneira mais descontraída aos nossos ouvintes. É isso aí, professor. E o intuito nosso aqui hoje é justamente esse, levar a informação de forma geral aí pros nossos alunos, pros produtores que vão nos ouvir, pra todo mundo que tá ligado com o agro. E hoje nós vamos trabalhar na temática soja. Por que a soja? Porque nós estamos começando o plantio na região de soja agora, né? E a soja, o senhor sabe aí que é uma cadeia grande, né, tem uma importância econômica muito grande pro agronegócio brasileiro, movimenta bilhões de dólares aí, e claro, nós temos que estar antenado em tudo aí que é relacionado à soja. Então, nós vamos bater um papo nisso. O que esperar... Vou começar aqui, professora Rose. Pode ficar à vontade, por favor. O que esperar da soja pra esse ano, professor? Olha, Ricardo, o que a gente vê aí, ao longo dos anos, a gente passou por umas situações, questões, os desafios, né, na área de fitossanidade, e hoje eu vejo que essas ações, elas estão mais dominadas. Ou seja, o produtor consegue ter domínio, né, do seu cultivo, do seu manejo. Mas uma coisa que nos surpreende a cada ano é essas condições climáticas. E a gente teve uma grata satisfação, nas últimas semanas, de estar deparando com o início do período chuvoso. Isso a gente não esperava tanto, né, que isso acontecesse tão brevemente, a ponto de dar uma condição própria pro produtor implantar suas lavouras. E a gente sabe que a maior parte das regiões produtoras de soja, vamos pensar assim, em Centro-Oeste, ela tem bem caracterizado, né, o plantio de soja no verão, né, e o plantio de outras culturas em sucessão, que são as culturas de safrinha. E essas culturas de safrinha são totalmente dependentes da implantação da cultura da soja. Então, pelo fato de ter, já estar antecipando esse plantio de soja, de certa forma, até isso é mais favorável pra se ter maiores índices de produtividade, obviamente isso vai favorecer também a implantação da cultura de safrinha. Culturas essas que algumas, né, que há uns dois anos, a gente tem visto aí que essas condições climáticas têm afetado drasticamente, né, a obtenção de altas produtividades, principalmente na cultura do milho, que é a principal que a gente tem aqui na região. Então, hoje, voltando àquele seu questionamento, né, que você comentou, as perspectivas estão começando favoráveis, mas a gente tem que pensar que a soja aí tem há quase quatro meses, né, em torno aí de três a quatro meses durante, né, nesse período que está à mercê dessas condições climáticas. Então, é importante ter domínio de todas essas práticas de manejo, de estar fazendo a implantação de uma maneira, assim, mais adequada pra que a gente possa ter, assim, a prevenção de eventuais problemas ou surpresas durante o período. Visto que condição climática a gente não controla, né, a gente tem que saber lidar com ela. É interessante, Alessandro, eu tenho escutado bastante alguns produtores falando que o momento é ideal, mas está faltando semente, né. Então, entrando nessa temática, como que seria a escolha de uma cultivar? Hoje, nessa condição, né, de antecipação, é uma chuva mais cedo, é isso aí, o que fazer aí, né, com a escolha dessas cultivadas? Você daria pro produtor? Na verdade, é o seguinte, são duas coisas que você comentou que são distintas. A questão de semente está relacionada principalmente às características físicas daquele material que o produtor vai receber, né. E um ponto importante, principalmente na implantação, que a gente tem destacado isso, é o vigor do material. independente da variedade, independente, vamos dizer assim, de qual grupo de maturação que ele vai optar, por qual genética, ou por qual empresa, enfim. Isso é a questão relacionada à qualidade física da semente, né, e também a questão de vigor, o que ela pode expressar melhor de potencial daquele material no campo. Então, isso, as empresas, elas já têm selecionado materiais excepcionais. Nos últimos anos, o que a gente tem visto é que, dentro da própria processo de produção de semente, você tem as empresas agregando valor nessa semente, ou seja, para facilitar a vida do produtor, colocando uma tecnologia, um tratamento de sementes industrial, que isso é benéfico, já otimiza as operações agrícolas de campo para proporcionar para o produtor maior praticidade, que, nessa época, ele não pode perder tempo. Então, nesse primeiro momento, visto que as condições climáticas sempre estão nos colocando numa situação que a gente não espera, né, está pegando nossos prevenimentos, então, uma das recomendações é usar esses materiais com maior vigor. Com certeza, é uma segurança maior para o produtor. Ah, mas a semente é mais cara. Mas o custo do replantir é mais caro, hein? Mas e a plantabilidade também tem que estar associado com o vigor? Aí é outra coisa. É mais outro detalhe. Por isso que eu falei que esse podcast vai demorar. E com a gente tem que ir na maneira. A gente quer informações, a gente quer informações mesmo. Se demorar, a gente demora aqui. Ele é o doutor em soja. Mas agora, o outro problema, Rose, aí é mais um... É como o que eu falo, né? É como montar um time de futebol, né? Você tem que se preocupar com qual genética que você vai estar colocando na área. E essa mudança de época de semeadura, com certeza, influencia no desenvolvimento e influencia na produtividade da soja. Isso tem que, com certeza. Só para te dar um exemplo, se você tiver um grupo aí de, vamos dizer assim, 5 cultivares ou variedades. Vamos falar variedades, né? Soja permissível falar isso. E você implantar agora, na abertura diária, elas vão ter um desempenho. Se você levar para os plantios 10, 15 de outubro... Isso é importante. A performance delas vai modificar. Aí, ó. E se você atrasar o plantio, né? Assim, final de outubro, início de novembro, como já aconteceu alguns anos anteriores, o comportamento vai ser completamente distinto. Eu acho que é imprescindível. É lógico que o produtor já tem em mente qual tipo de genética que ele vai trabalhar na propriedade dele. Mas, juntamente com a assessoria técnica, ou seja, com os agrônomos, o próprio obtentor do material, ter um ajuste fino nesse posicionamento. Que não tem jeito dele trocar um material, trocar um grupo de maturação, em função de uma época de plantia. A semente já está... Compre, já está feito o negócio. Mas ajuste fino é perfeitamente possível. Mas só que nesses ajustes finos, às vezes, você pode gastar mais... Um pouco mais de semente. E aí, talvez, você não tenha aquela quantidade, talvez, para fechar a área. E uma coisa também interessante que tem acontecido, assim, nos últimos anos, é o lançamento de novos materiais, de novos cultivares que vêm a campo. Então, o que eu vejo é o seguinte. A gente pode explorar muito mais o potencial desses materiais. Mas só que nós estamos falando de uma cultura, que eu costumo falar com os nossos alunos, é uma cultura altamente sensível à condição climática. É uma cultura altamente sensível à luz. E basta ter essa mudança da época de semeadura, obviamente, que ela vai sofrer esse desenvolvimento. E também nós estamos falando de materiais melhorados, materiais com outro tipo de crescimento. A gente chama de hábito de crescimento, é como a planta cresce. Ou seja, ela está florescendo mais cedo e, ao mesmo tempo que ela floresce, ela está emitindo novos trifólios, está emitindo a inflorescência, que vai dar origem às vagens, que, por sua vez, os grãos. Ela faz isso simultaneamente. Agora, isso vai exigir mais um ambiente mais propício para o desenvolvimento e potencial de soja. E com essas novas tecnologias que estão no mercado, o que a gente vê, às vezes, é uma tentativa de simplificar o manejo e acaba a soja arcando com esse ônibus. Ou seja, fazendo algumas práticas que vão gerar alguma fitotoxicidade, algum travamento da lavoura. E isso daí, algumas vezes, pode impactuar negativamente na produtividade. Então, hoje, assim, o volume de informações, as tecnologias que se tem, tudo está vindo para ajudar o produtor, mas, ao mesmo tempo, dependendo de como que usa elas, isso pode ser favorável ou não. A gente está explorando o potencial produtivo dessas áreas. Legal. Show de bola. É muita coisa, né, professora? É muita coisa para ser explorado aí. E, assim, rapidamente, só fala para nós aí, como aqui também a gente quer levar bastante informações aí, uma informação bem importante, fala aí para nós rapidinho aí, só de que forma que a luz impacta na soja, né? Por ela ser uma planta de dia curto, não é isso? Correto. Então, fala aí para nós rapidinho aí, porque tem muito aluno nosso aí, que, às vezes, tem uma dúvida, que está ouvindo nós aí, quer saber mais um pouquinho, o que é isso, planta de dia curto? O que se interfere? Falendo nota para a prova. Exatamente. Essa questão da luz, a gente for olhar, assim, para o lado fisiológico, né? Ela vai atuar na fotomorfogênica. O que é isso? Acabar induzindo ao florescimento da soja. E quando isso acontece de uma maneira muito mais precoce, ou seja, ela antecipa demais o florescimento, isso é negativo para a cultura. Então, essa questão da luz, quando a gente está falando em período de luz, que a gente conhece popularmente, né? A gente como foto período, a climatologia, né? Denomina isso. Na fisiologia eu uso muito esse termo. Ela tem dois pontos que variam, que é em condição do local de cultivo de soja, ou seja, da latitude, da distância do Equador e também da época do ano. Como nós estamos falando basicamente aqui, né? Da região, da região sudoeste, ou seja, em Rio Verde, essa mudança da época de semeadura faz com que mude também esse período luminoso. E os materiais, vamos dizer assim, respondem diferentemente a floração conforme a época que você planta, né? Mas esses dias eu estava até pensando, Ricardo, eu falo que é um desafio que quando a soja veio para o Brasil, ela veio com outra finalidade. Ela não veio para produzir grãos. E ela entrou ali no estado da Bahia e foi desenvolver mais na região sul do país. E lá que ela desenvolveu melhor. Por quê? Porque lá tinha um período de luz maior. Mas ela era usada para outras finalidades. Para quê, por exemplo? Se não era para grãos, para quê? Para forragem. Ah, interessante. Entendeu? Ela era usada como um volumoso, como fonte de proteína. E até hoje você pode explorar essa característica da soja. Eu não vou entrar aqui em detalhe porque senão, assim, a gente vai abrir o leque demais, né? É uma parte muito interessante da pesquisa. E o que acontece é que com o passar do tempo que trouxeram a soja para o ambiente de cerrado, ela não adaptou bem. Por quê? As condições de luz eram menores, Ricardo. Então, induzir a soja a florescer mais precocemente. Então, o melhoramento genético, ele foi uma peça fundamental para a adaptação desses materiais nessas regiões de baixa latitude. E aí, desenvolveu materiais adaptados para as regiões de baixa latitude que permitiram produzir soja aqui no ambiente de cerrado. Só que essa evolução, é o que eu costumo dizer, ela está sendo muito rápida para nós. a soja, o Brasil não é um, assim, a cultura não é nativa daqui, mas hoje o Brasil se figura como o maior produtor de soja mundial. Então, quer dizer, além da produção, ela evoluiu muito rápido. Então, a gente está aprendendo muito ainda com essa cultura. Então, isso daí, isso aí tem ajudado nós aqui, né? A produção em si. Uma coisa que a gente vai destacar, nós vamos fazer um break agora, professor. Passou rápido demais a hora. Ah, que pena. Mas vamos voltar na questão de fechamento. Vamos trabalhar daqui a pouquinho na questão de fechamento de stand. A gente vai trabalhar lá com 280 mil plantas, por exemplo? A gente quer isso, né? Então, depois do intervalo, a gente vem falando sobre stand. Pode ser, professora Rosa? Pode sim, aguardem aí, pessoal. Tem muita informação ainda. Pode plantar, Rosa. Pode colher. Opa, estamos de volta aqui. Professor Alessandro na área, hoje falando sobre a soja. Professor, nós discutimos uma parte genética, né? Da semente, no primeiro bloco aqui. Informações importantes, porque a questão de fotoperíodo aí realmente tem impacto na questão aí de produtividade da soja. Nós estávamos falando sobre fechamento de stand. Fala isso aí para nós. De que forma que o produtor pode usar a semente e fechar seu stand com aquele número de plantas que ele precisa? porque isso vai interferir lá no rendimento final. Ricardo, isso daí é uma coisa que eu falo que a gente tem que explorar mais. Opa, que joelho! a gente segue as recomendações, né? A gente segue as recomendações, né? Do detetor da variedade. E sempre tem um intervalo, né? Óbvio que a gente tem que buscar trabalhar nesse intervalo. E quando você vê esse intervalo, você tem uma margem ali. Às vezes, 20% para menos, 20% para mais. A questão é, quando que eu vou trabalhar com mais ou com menos? Então, é o que eu falei para você, dependendo da época de semeadura, é montar aqui a time de futebol, tá? Qual os materiais que eu vou abrir o plantio? Dependendo do grupo de maturação dele, hoje, denomino grupo de maturação relativa, eu vou posicionar o material, mas, assim, na população média dele. Se caso houver uma defasagem, um atraso na semeadura desse material propriamente dito, você colocar ele numa condição que ele não desenvolve bem, obviamente, você vai ter que fazer um ajuste nessa população. Mas você tem que tomar muito cuidado. O que é esse ajuste? Talvez um pouco para mais. Agora, lembre-se que eu estou falando de uma condição desfavorável para o desenvolvimento da soja. Mas isso tem que ser feito com cautela, porque se você errar nessa quantidade de sementes por metro, que a gente chama de densidade, que vai culminar em uma população final diferente, isso daí pode gerar um número maior de plantas e pode ocasionar acarmamento. E a gente sabe que isso é altamente negativo para os materiais de soja. E a gente já teve situações em que foi o oposto. A gente reduziu a população dos materiais até abaixo do que é recomendado para alguns detentores, mas isso é lógico, materiais específicos. Numa determinada época do ano e conseguiu produtividades tão boas quanto determinadas populações. Então, assim, é por isso que eu falo que a gente tem que explorar muito mais esses materiais. E a soja, diferentemente de outras culturas, por exemplo, igual o milho. A fertilidade influencia? Influencia. A condição desfavorável de água? Influencia. Influencia. É uma área mais tempo cultivada, com perfil mais corrigido? Isso influencia na população. O grupo de maturação do material influencia? Também. A época de semeadura? Também. Então, dentro daquele material que ele vai plantar e dentro daquela faixa, aí ele vai trabalhar naqueles azuis. A gente sempre recomenda trabalhar dentro daqueles azuis. Se a condição for mais favorável para o desenvolvimento da soja, aí a gente acaba tendo que reduzir um pouco essa população por causa da questão de acamamento. Então, assim, é o que eu falo. A gente tem que ver o que está sendo levado para campo, quando que vai ser implantado e como vai ser implantado. No outro bloco, você comentou um outro ponto, a questão da plantabilidade. Já em, como se diz, fazendo já um ela para o próximo tema. A professora Rosa comentou aqui de semente. Está tudo relacionado ao plantio. Só que semente, como dito, está relacionado às características daquele material genético que você está recebendo. Depois tem a recomendação de variedades, que cada ano nós temos novos materiais. A gente está recebendo aqui nessa safra, alguns cultivares que a gente nunca trabalhou com eles. E a gente acaba fazendo uma parte demonstrativa para os alunos em campo. E ali a gente trabalha muito bem essa questão de posicionamento. Óbvio, junto com os técnicos, que vão colocar a opinião deles também. E aí, um terceiro ponto que é fundamental agora, igual nessa época que a gente está vivendo, que acabou o vazio sanitário no sábado. Então, a partir de domingo já poderia plantar soja. que é a questão da plantabilidade. A plantabilidade se refere a qual ou como você está implantando a sua lavoura. Em outras palavras, a qualidade do plantio. E aí, talvez uma crítica que a gente faz aqui, que está todo mundo, como se diz, preocupado em fechar a área mais depressa possível, para ver essa soja emergindo, o quanto antes, para colher mais cedo para plantar o milho. E os erros já começam aí. Se esse plantio não for feito de maneira adequada, hoje, isso eu tenho total convicção para falar para vocês. Se tiver algumas falhas no plantio, alguns materiais de soja não conseguem recuperar. Compromete toda para frente. Vai prejudicar a produtividade. E isso, se pensar no milho, isso daí aumenta mais ainda. Então, é cautela, então, nessa questão aí? Nós tivemos... ir com calma. Nós tivemos um treinamento algumas semanas atrás com um grupo de produtores aqui da região e juntamente com o professor Eduardo, Eduardo Lima, também da Faculdade de Agronomia aqui da UNRV, onde que a gente debateu esse tema. A questão da qualidade do plantio. quantos que realmente estão avaliando a sua qualidade de plantio? E o que é a qualidade de plantio? É como é o desenvolvimento, como que é a performance da semeadora naquela condição de campo. Como que está a distribuição com aquela semente que recebeu tratamento industrial ou que você fez tratamento industrial na fazenda, com aquele tamanho de semente, com aquele conjunto motomecanizado e com aquele operador e com aquela condição de solo. então às vezes é até conveniente gastar algumas horas ou talvez alguns dias para ajustar, aproveitar que já tem condições para implantar, verificar a performance desses conjuntos da semeadora em condição de campo. se tiver dentro, vamos dizer assim, de um limite aceitável, não tiver tendo muita ocorrência, Ricardo, você perguntou de falhas ou duplas, falhas é quando tem um espaçamento muito maior entre uma semente e outra dentro da linha e as duplas é quando tem um espaçamento muito pequeno, menor que 0,5 vezes o espaçamento assim padrão, isso daí consequentemente se você tiver ocorrência de falhas ou duplas, isso daí vai impactar na produtividade. E se o produtor ignorar aquela questão do vigor, Rose, que você comentou da qualidade da semente, nós vamos ter logo no início da implantação, as sementes, vamos dizer assim, emergindo mais rápido, outras no estágio menor, outras emitindo cotilédone recente, então quer dizer, você vai ter plantas de diferentes estágios. Isso, desinunformidade na emergência. e isso não é legal, porque vai impactar lá na frente. O que a gente tem que pensar, eu costumo dizer também isso para os alunos, o que define a produtividade de uma soja? Muita gente fala, a pessoa, a soja define a produtividade em determinado estágio. Defina a produtividade em todo o ciclo dela. Porque durante todo... Todo manejo, né? Porque todo ciclo forma-se o que a gente chama dos componentes de produtividade. E o que são esses componentes? Então, desde a implantação, já está formando ali a, como se diz, a população de plantas. E essa população, hoje, eu vejo que ela é fundamental porque os materiais, hoje, tem uma arquitetura completamente diferente ao que era cultivado há 15, 20, 30 anos atrás. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com soja, que já faz tempo para caramba, a gente visitava áreas que deu problema com o excesso de chuva na implantação. Hoje, essa situação não é diferente daqui, de hoje em dia. E a gente até pensou em abortar aqueles materiais que estavam lá. Ou seja, na época, você tinha a opção de desecar ou fazer o plantio convencional e implantar novamente. Só que aqueles materiais tinham uma capacidade de recuperação muito grande. de compensar essas falhas. Muitas das vezes a gente optava por não replantar, mas os materiais recuperavam. No entanto, hoje, isso a gente não pode afirmar de todos os materiais. Ou seja, é uma minoria deles. E prova é disso, é dos avanços da genética ou uma própria demanda de mercado, Ricardo, que a gente teve, justamente de diminuir o ciclo da soja. quando nós chegamos aqui na universidade, aí você vai lembrar, né, do tempo. Faz muito. Faz tempo. Lá no começo do século. O Ricardo não tem cabelo para mostrar isso, né? Eu já tenho que definir, né? Já condeno um pouco, Tempo passa, né, Anderson? Passa, passa. Nossa. Nós chegamos aqui no começo do século. Isso, meu Deus. São dinossauros. e naquela época a gente fechava o que? Uma colheita da soja em torno de 140, 145 dias. Desculpa. Então, assim, era um ciclo relativamente longo. É. Nós reduzimos um mês e meio, mais ou menos, o ciclo da soja. Mas, ao mesmo tempo, é, esses, essa nova planta que está inserida no sistema de produção, ela é mais exigente ou mais sensível a uma adversidade. Então, se aconteceu uma falta d'água, por exemplo, o estresse, que é muito comum. Há duas safras atrás nós tivemos regiões aqui que ficou 25 dias no período vegetativo ou entrando no florescimento da soja. Não sei se vocês lembram, eu nunca deparei aqui com uma situação dessa. Então, quer dizer, isso impactou negativamente na produtividade. Né? Então, quer dizer, esses materiais, eles têm a capacidade menor de recuperação quanto comparado com os materiais antigamente. Mas, se você tiver um estande estabelecido, bem estabelecido, com plantas vigorosas, né? E aí, associado, você vai gostar disso. Um perfil de solo corrigido que permite, né, crescimento de raiz em profundidade sem limitação física ou química e se seguir os padrões de manejo, consequentemente, você tem chance de ter muito sucesso para ter altas produtividades. E é só lembrar, né? Nossa, ele falou uma palavra muito importante aí, produtividade. Você, é só pegar os cursos, os resultados dos concursos sucessos de produtividade. Você pode ver que as maiores produtividades é onde que tem uma preocupação também com essa questão do manejo do solo na tentativa de eliminar. agora, a gente sabe, né, Rose, que algumas condições de solo por problemas físicos a gente não tem como corrigir. Então, aí entra aquele posicionamento de uso da área. Isso. Mas daria para você usar a área para outros fins. Não vamos quebrar a cabeça, né, fazendo ela aqui da Rose com o Ricardo, de colocar esses materiais que são altamente exigentes em uma condição não responsiva, que aí não vai fechar o custo de produção, né, Ricardo? E o custo de produção está alto, né? O Alessandro, mas você falando em produtividade, né, em áreas marginais, por exemplo, a gente vê que tem uma tendência de expansão da soja nessas áreas marginais, solos arenosos, pastagens degradadas. Você tem alguma coisa para falar para a gente como que está o empenho da soja nessas áreas? Rose, a soja tem muito espaço para crescer no Brasil, em área. Agora, quando você fala em áreas marginais, vamos separar esses casos. tem aqueles que realmente têm restrição no uso e tem aquelas que você está entrando com um novo modelo de produção e que é perfeitamente possível fazer uma correção para chegar com ela com maiores produtividades no futuro. Eu não vou falar assim a curto prazo, logo no primeiro ano, porque isso envolve a adoção de corretivo, parte de solo, de corretivo e principalmente fertilizante. A gente está vendo essa limitação que está tendo e também até mesmo pelo preço dos insumos relacionado a fertilizantes. Então, às vezes, é necessário verificar qual é o tamanho da área e qual é o grau de investimento que vai demandar para colocar essa soja nessas áreas. Por exemplo, cultivar em áreas mais arenosas é possível você conseguir 70, 80, 90 sacos? É possível. a gente tem um trabalho em desenvolvimento que o solo tem 15% de argila e a gente tem conseguido boas produtividades de soja. Mas a gente tem que pensar o seguinte, é um processo de construção. Não é simplesmente só tirar um pasto, dessecar, fazer um revolvimento, coloca um pouco de calcário e já planta a soja e vamos tentar colher. Então, quer dizer, tem que fazer esse planejamento, mas é perfeitamente possível. e aí uma coisa que a gente depara é que onde a soja está entrando, está puxando também a cultura do milho safrinha. Hoje o milho safrinha está praticamente nos cinco, vamos dizer assim, grandes áreas do Brasil, norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul do país. E nós vamos trabalhar essa questão do milho safrinha aqui porque o milho safrinha tem uma importância econômica muito grande. Ela é uma atividade interessante para a nossa região, principalmente para diluir custos, o custo da terra hoje é caro na nossa região. Mas nós vamos voltar nessa questão do solo aí, para a professora Rose, porque nós vamos entrar no manejo, e o manejo é importante na cultura da soja. Então, nós vamos fazer um rápido break aqui e daqui a pouquinho a gente volta para falar do manejo, tá bom, professor? Joia. Tá bom, Rose? Vamos lá. Valeu, professor. Valeu.